o torneio agora Marcelo e Atônio é o torneio né torneio da Galega Marcelo e Atônio o canal do Senuquinha do Recanto, galera amiga gente bonita de amiga do canal Senuquinha do Recanto é o torneio da Galega e direto do Abaraíso, balançonete, rola Pinho Marcelo e Atônio, Atônio e Marcelo, Marcelo vai jogar e aí eu vou te dar na frente da câmera é, o Atônio tem que vir voltar vir voltar vai dar um bom né aqui, balançonete vai dar um bom né aqui quando quinta na torneio da Galega vai dar um bom paraíso vai dar uma amiga gente bonita, minha amiga do canal Senuquinha do Recanto vai dar um bom paraíso gravando mais uma partida pra vocês o Atônio jogou bem agora não vai não vai cortar não vai harא ma não vai eu não não vai não vai cortisol ี่ Fechado, hein? Com o Antônio fechou todas as bocas O jogo é escolhido, é a Júlia E aí, às vezes, a gente não tem muito tempo Mas a gente não tem medo, né? Canal de Cirurgia de Gaixões Vai lá, Júnia Oh, ambushes Um paraíso, um marmão da galega É o Marcel É o Marcel Olá, cara Olá Olá Celo E aí O paraíso Duneza Galega Muita gente aqui Vocês veem que é o torno da Galega Muitos amigos E aí 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 Brasília Região E aí Amanhã E aí 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 A gente vai ver se quando ele faz. Obrigado. 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 A bola 15... Que não. Bola 15. Paraíso. 2. Torneio da Galega. É o Antônio. E o Ágil... Agora bateu a neguinha com a 1 do jogo, bateu a 2, 5, bateu a bola. Fica a bola, ótimo. Ficou a bola toda. Fazer a batida, fazer seu ficha, vamos lá. Agora a neguinha, vai lá. A neguinha. O Antônio jogou muito nessa partida. Vamos ver o jogo dele. Está aberto, está no estouro, aberto. Vamos ver como é que vai a partida. ... Vem! 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 O que é que é que é que é a minha mãe? Se brincar, mandar! Olha, olha, olha! Olha aí, toma mihok a mãe! Ai meu Deus do céu, deu! Foda-se! Foda-se! Foda-se, foda-se! . 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 O assento também joga, ele joga muito. Vai matar, não vai matar. É o Antônio que está aqui. Ele gosta também. Está pensando. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. É o canal Sinuquinha do Recanto. É o canal Sinuquinha do Recanto. Um abraço aí para o canal da Sinuquinha do Recanto. Jogou muito, você joga muito. Joga muito.